Este filme conta a história de Natsumi Moshizuki, uma garota que trabalha como modelo adolescente em Tóquio. Um dia, Natsumi descobre que precisa se mudar para a cidade natal de seu pai, o Kigumo. Natsumi então conhece um jovem chamado Koishiro Hasegawa. Koishiro é o sucessor da família Hasegawa, uma família rica e respeitável, e altamente respeitado na área. Conforme o tempo passa, Natsumi e Koishiro se sentem atraídos um pelo outro, mas algo muda seu destino. A história de amor deles terá um final feliz, ou os dois estão separados pelo destino. Vamos descobrir em Amor Afogado. Drowning Love conta a história de uma adolescente chamada Natsumi Moshizuki, que está fazendo uma sessão de fotos para uma capa de revista. Natsumi é uma linda garota que trabalha como modelo adolescente em Tóquio. Por causa de sua beleza e comportamento, que pareciam maduros, Natsumi imediatamente chamou a atenção e se tornou uma modelo adolescente bastante popular. No entanto, Natsumi foi forçada a deixar seu emprego como modelo porque ela e sua família tiveram que se mudar para a cidade natal de seu pai, o Kigumo, devido ao agravamento do estado de saúde de seu avô. Então sua família teve que cuidar de seu avô. Porque, de acordo com Natsumi, ser modelo é tudo para ela. Ela não está animada em se mudar para esta vila localizada à beira-mar, que certamente é muito diferente de Tóquio. Natsumi imediatamente se sentiu entediada de estar lá, mas ela não tinha outra escolha porque seus pais determinaram que ficariam lá para cuidar de seu avô e administrar a pousada de por seu avô. Natsumi foge secretamente de casa em uma festa de boas-vindas e passeia pela vila. Natsumi parecia interessada em uma floresta com um sinal de aviso de proibição de entrada, então ela ignorou o aviso e decidiu entrar lá. E no final de sua jornada pela floresta, ela encontrou uma praia com uma vista muito bonita. Natsumi decidiu dar um passeio pela praia. Lá, Natsumi viu um jovem de cabelos loiros e, em sua opinião, o jovem parecia estar brilhando, então ela se sentiu muito atraída para se aproximar. Natsumi observou o jovem nadando no mar, e quando o jovem desembarcou, de repente ela estremeceu de medo porque o jovem estava se aproximando dela, fazendo-a cair e sussurrando algo para ela. E naquele dia, Natsumi, pela primeira vez, foi atraída por um jovem em sua tenra idade. No dia seguinte, Natsumi entra em sua nova escola e se apresenta na frente da turma, onde ela finalmente se reúne com um menino louro que estava na praia ontem. Como Natsumi é uma modelo bastante popular, ela imediatamente se torna o centro das atenções e faz novos amigos, um garoto chamado Katsutoshi Otomo e uma garota chamada Kana Matsunaga. Natsumi finalmente descobriu que o menino de cabelos loiros se chamava Koishiro Hasegawa, mais familiarmente chamado de Ko. Ko é um jovem herdeiro rico e profundamente influente da família Hasegawa. Os colegas de classe de Natsumi dizem a Natsumi que Ko é descendente dos protetores de sua aldeia, a família Hasegawa. De acordo com os aldeões, a família Hasegawa tem poder espiritual porque eles são conhecidos por terem um relacionamento próximo com os deuses, então a família Hasegawa tem sido tradicionalmente protetora da aldeia. Ko não parece interessado em Natsumi, que era modelo, e diz que ela pode ser eliminada em breve porque há tantas modelos bonitas hoje em dia. Natsumi estava esperando o comentário de Ko, mas ela perguntou por que Ko veio para a floresta e praia proibidas. Ao ouvir isso, seus colegas ficaram surpresos por Ko ter ido lá. Aparentemente, a floresta e a praia foram proibidas porque ceifaram muitas vidas. Um deles é o pai de Otomo. Eles disseram a Natsumi que qualquer um que entrasse no mar ou nadasse lá seria amaldiçoado pelos deuses. Ko não parecia se importar com a maldição porque o lugar pertencia a ele. Ko então disse que estava amaldiçoado e pediu a seus colegas que ficassem longe dele. Mas porque Natsumi estava tão curiosa sobre Ko, ela então decidiu ir à praia proibida para conhecê-lo porque tinha certeza de que Ko estaria lá. Natsumi diz a Ko que a vila é chata porque nada é interessante lá. Portanto, é natural que Ko sempre visite a praia proibida porque é um lugar tão bonito. Depois de conhecer Natsumi mais de perto, Ko acha Natsumi bastante interessante, ele então a leva para algum lugar. Natsumi pensou que Ko queria mostrar a ela uma bela visão, mas Ko a fez pular no mar, e então ele riu porque agora ela estava amaldiçoada, assim como ele. Mas os dois não se sentiram preocupados e, em vez disso, aproveitaram enquanto riam alegremente. Desde então, Natsumi e Ko parecem estar se aproximando, embora sua proximidade seja bastante única, e não se pode dizer que estejam namorando. Um dia, Ko não vai à escola, e Natsumi pergunta a seus amigos sobre isso. Acontece que Ko não foi à escola porque teve que pintar uma máscara em preparação para o próximo Festival do Fogo. Natsumi então recebeu um fotolivro de um fotógrafo famoso de Tóquio chamado Sogo Irano. Sogo disse a Natsumi que estava interessado em fazer dela sua modelo e queria fazer uma sessão de fotos em sua vila para fazer um álbum de fotos. No dia seguinte, Natsumi contou a Ko sobre a sessão de fotos quando eles foram para a escola juntos. Natsumi então passa por uma sessão de fotos na floresta, onde Ko os irrita jogando pedras. Ko não parece gostar da presença deles e diz que a floresta pertence a ele e a Natsumi, que ele considera sua. Depois disso, Ko correu, e Natsumi imediatamente o perseguiu, causando uma perseguição entre eles, fazendo Natsumi parecer muito feliz. Ao mesmo tempo, Sogo continuou tirando fotos de Natsumi, que estava ocupado correndo atrás de Ko. Natsumi então fica cada vez mais interessado em Ko, que, segundo ela, tem um personagem único e misterioso que sempre a deixa curiosa. Um dia, Otomo vem visitar a casa de Natsumi. Otomo parecia estar interessado em Natsumi e tentou se aproximar dela. Por outro lado, Kana sabe que Natsumi gosta de Ko e apoia o relacionamento dele se os dois estiverem realmente namorando. Kana até disse que Natsumi pode ser combinada com Ko como sua esposa porque ela é uma garota bonita e popular, diferente dela. Quando Natsumi voltou da escola, ela mostrou seu álbum de fotos finalizado para Ko. Natsumi e Ko então voltam para a casa da escola juntos, onde então voltam a correr felizes. Natsumi então deu seu álbum de fotos para Ko. Ko virou cada página silenciosamente, o que implicava que ele parecia realmente gostar de Natsumi, mas estava relutante em confessar seus sentimentos. Natsumi então disse que queria estar sempre ao lado de Ko e atrair sua atenção. Quando Natsumi parecia confusa com seus próprios sentimentos, Ko então deu a Natsumi um refrigerante, e quando ela abriu, a espuma jorrou porque eles estavam correndo. Mas por causa disso, Natsumi e Ko então se beijaram e pareceram começar a namorar. Depois de sair com Ko, Natsumi parece tão feliz que não se importa mais em ser modelo, desde que ela sempre possa estar ao lado de Ko. Mas depois disso, Ko parecia sombrio e se manteve longe de Natsumi, mesmo dizendo que não gostava dela. Ko deixou Natsumi sozinho mesmo que eles tivessem prometido voltar para a escola juntos. Natsumi então persegue Ko até a praia proibida. Havia uma expressão preocupada no rosto de Ko sobre seu relacionamento com Natsumi. Os dois brigaram, e Natsumi até perguntou se Ko gostava dela ou não. Mesmo que Ko não tenha respondido nada, ele tirou o bracelete em sua mão e deu a Natsumi, dizendo que o bracelete a protegeria. A pulseira foi dada a Ko por sua família como alguém que seria o protetor da vila e claro, muito importante. Ko deu a pulseira para Natsumi porque ela era muito importante para ele. Os dois fizeram as pazes novamente e tiveram dias divertidos como casal. Pouco depois, um festival do fogo seria realizado na aldeia à noite, e Natsumi parecia estar se preparando para ir lá vestindo Yukata. Mas antes de sair, Natsumi foi chamada por sua mãe para descer imediatamente e conhecer um homem chamado Takumi Azumi. Takumi parece ser um conhecido próximo de sua família, e ele acidentalmente visita a vila e decide fazer uma visita à casa do avô de Natsumi. Ao finalmente chegar ao local do festival do fogo e se encontrar com Ko, Natsumi parece tão mimado e quer sempre estar ao seu lado. No entanto, Ko parece indiferente e raramente mostra sua atenção a Natsumi, mesmo que se importe com ela. No auge da celebração do festival do fogo, onde Ko, como sucessor da família Hasegawa, teve que participar do evento, e Natsumi só podia assistir, Takumi então aproveitou a oportunidade para se aproximar de Natsumi. Takumi disse que seu avô de repente adoeceu e teve que ser levado às pressas para o hospital. Natsumi, que entrou em pânico, seguiu Takumi para verificar a condição de seu avô. Mas acontece que tudo isso foi apenas um truque de Takumi, que estava planejando fazer coisas ruins para Natsumi porque ele era muito obcecado por ela, uma modelo. Sabendo que Natsumi está em perigo, Ko tenta encontrar seu paradeiro. Enquanto isso, Takumi leva Natsumi para uma rua deserta e pretende assediá-la. Mas Natsumi lutou e conseguiu escapar para a floresta. Momentos depois, Ko os alcançou e estava prestes a salvar Natsumi. No entanto, quando Ko estava prestes a ajudar Natsumi a subir para um lugar mais alto, ele foi pego de surpresa e não notou a presença de Takumi atrás dele, que então acertou Ko na cabeça com uma pedra até ficar indefeso. Natsumi entrou em pânico e imediatamente fugiu, mas ela foi pega por Takumi novamente no final. Depois disso, Natsumi desmaiou e logo foi encontrado pelos moradores. Natsumi então chorou nos braços de seu pai, que tentou acalmá-la. Enquanto isso, Ko parecia chorar porque não conseguiu salvar Natsumi. Ko até manteve a cabeça baixa e não se atreveu a olhar para Natsumi. Desde então, as coisas mudaram 180 graus. Natsumi entra no ensino médio e ainda está traumatizado com o que aconteceu naquela noite, mesmo que já tenha passado um ano. Mesmo no verão, Natsumi não ousava tirar o blazer e sempre o usava porque ainda estava traumatizada. Natsumi, que costumava ser muito popular como modelo, não é mais famosa no ensino médio, então ela se torna solitária, não tem amigos e sempre parece triste. Otomo, que costumava estar perto de Natsumi, agora fica longe dela. Por que a fofoca de Natsumi sendo estuprada se espalhou rapidamente na aldeia, chegando até a indústria do entretenimento? Por isso, ela se tornou alvo de fofocas. Natsumi passou por seus anos de colegial em um vazio e estava sempre sozinha, até que um dia, Otomo finalmente falou com ela depois de tanto tempo. Enquanto isso, Kou interrompeu sua educação e escolheu se tornar um bandido que gosta de lutar. Desde aquela noite, Kou tem evitado Natsumi porque se sente muito culpado, e eles nunca mais se viram. Quando ninguém se importava com Natsumi, Otomo era a única pessoa que preenchia seus dias. Eles se tornaram próximos e, eventualmente, tornaram-se amigos novamente como costumavam ser. No entanto, Natsumi até pensou em Kou e decidiu encontrar seu paradeiro. Depois de obter uma pequena ajuda de Kana, Natsumi finalmente encontrou o paradeiro de Kou e correu para encontrá-lo. Mas quando Kou viu Natsumi, ele fugiu e a evitou. Mas desta vez, Natsumi não desistiu e continuou a seguir Kou até a costa, onde eles embarcaram o navio. E Kou acidentalmente ligou o motor do navio, depois carregou Natsumi para longe da terra. Natsumi então perguntou por que Kou sempre a evitava, embora ela estivesse sempre esperando por ele. Mas Kou parece pensar que não é importante. Kou então disse a Natsumi para não desperdiçar sua vida assim e perseguir seu sonho. Os dois tiveram uma grande briga, e mesmo com tanta raiva, Natsumi imediatamente estrangulou Kou e o jogou no mar. Kou propositalmente não nadou e tentou se afogar. Mas Natsumi imediatamente o salva. Kou parece amar Natsumi, mas os dois não poderão ficar juntos porque ela sempre sofrerá se continuar com ele. Kou sempre pensou que ele era amaldiçoado e as pessoas ao seu redor seriam amaldiçoadas. Portanto, Kou pede a Natsumi para esquecer, Lou, e eles nunca mais se encontram. Ao ouvir isso, Natsumi naturalmente se sentiu muito triste. Natsumi, que se sentiu magoada, foi para casa chorando. Otonmo viu Natsumi tentando conquistá-la e a levou para um lugar. Quando eles têm uma conversa franca, Otonmo apoia o sonho de Natsumi e diz que ela parece gostar muito de ser modelo e diz a ela para ir a Paris para deixar tudo nesta vila. Natsumi melhorou depois de conversar com Otonmo. Ela então perguntou ao Tomo se ele gostava dela. Mas Otonmo disse que eles eram apenas amigos, e ela se sentia bem se eles fossem apenas amigos. No entanto, eles finalmente namoram. Um dia, Natsumi vai a um lugar proibido novamente e encontra Kou no caminho para lá. Kou parece magoado depois de brigar com outros bandidos até que ele finalmente desmaia, e Natsumi o leva para algum lugar. Depois que Kou acordou, Natsumi expressou seu desejo de pedir a ele que fugisse de lá, mas Kou disse que essa seria a última vez que eles se encontrariam e ele queria que Natsumi o deixasse. Mesmo que Natsumi queira estar sempre ao lado de Kou, Kou não pode conceder seu desejo porque ele espera que ela realize seu sonho de se tornar uma modelo famosa novamente e deixe esta vila. Como o sucessor da família protetora da aldeia, Kou certamente não pode deixar a aldeia, e ele também não quer ser uma barreira para Natsumi realizar seu sonho. Como Kou pediu a Natsumi para deixar a vila, ela finalmente decidiu perseguir seu sonho de se tornar modelo novamente e se mudou para Tóquio. Natsumi decide terminar seu relacionamento amoroso com Otonmo, e no final, ele desiste de Natsumi e a encoraja a realizar seu sonho. Mesmo que eles não estejam mais namorando, eles ainda são bons amigos. Natsumi planeja partir para Tóquio após o Festival do Fogo deste ano. Na noite do festival, Kana vê uma pessoa suspeita usando uma máscara e tem certeza de que a máscara não foi feita por Kou para o festival. Sentindo que Natsumi está em perigo novamente, Kana imediatamente procura por Kou, que está no festival, e o informa. Enquanto isso, Natsumi fica muito surpreso porque a pessoa suspeita usando uma máscara e seguindo ela é Takumi Azumi, que não desistiu de fazer de Natsumi seu próprio. Natsumi então entrou em pânico e gritou mais alto que pôde até que finalmente desmaiou. Mas antes de desmaiar, Natsumi notou a presença de Kou lá, que veio para salvá-la. Após esse incidente, o paradeiro de Kou é desconhecido. Kana disse que Takumi estava morto e Natsumi pensou que Kou o havia matado. Depois disso, Natsumi se muda para Tóquio para perseguir seu sonho. Vários anos depois, Natsumi se tornou uma atriz famosa e ganhou um prêmio. Um dia, Natsumi decide tirar férias em sua cidade natal, esperando ver Kou novamente. No final do filme, Natsumi e Kou são mostrados andando de moto juntos, mas, na verdade, é o desejo de Natsumi das cenas do novo filme. Essa moral que pode ser aprendida com este filme é que o amor jovem pode ser imprudente. É perigoso e insalubre, mas é uma experiência que nos mergulha profundamente em nossas emoções. É um processo de aprendizagem, uma experiência que ensina, uma memória bonita e significativa, mas que deve ser mantida como coisa do passado. No geral, este filme nos lembra que há uma diferença entre amar alguém por quem eles são e amá-los por quem acreditamos que eles são. Natsumi e Kou.